Vou pegar o notebook de 3.699,90 para o meu filho. Por quê? Camera elétrica de 499,90 para mim. Vou levar essa fisa velha de 999,90 para a minha cunhada e para a minha vida filha. Serenado. Tapete. Acho que... ... Outros signos. O meu filho foi a sua truja e o meu filho foi a sua truja e o meu filho foi a sua truja. quando foi hoje de manhã o gato frio o meu gato frio daqui não me amarelo deixa eu deixar pela meta e me meter a boca peguei prechei pelo chão com tanta porquê põe aí eu não aguento chegar então só tenho raio de chegar ae ai começou o filme ae ae oi 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 Olha o globo Que filme é esse? Vamos dizer que as brancas partem Ah não, as brancas sonham Não sei quando eu estou indo Não sei quando eu estou indo Não sei quando eu estou indo Se inscreva no canal. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.